Música Bora, 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 bora Boa tarde, boa tarde Santana do Acaraú Boa tarde a você que me acompanha nesse momento No Amix News Amix News, todas as que estão aqui no estúdio da TV Amix Amix TV Alternativa de Santana do Acaraú Eu sou domingo e sábado, tá certo? Aqui os estúdios da Amix TV Alternativa E aqui na Tec nós temos aqui o Ili Braga, o Rian Muita gente aqui assessorando o nosso trabalho A partir de agora você é internauta Você é convidado a interagir junto conosco, tá certo? Participe com a gente, venha pra cá Participe, mande a sua mensagem Mande a sua mensagem, onde é que você está nesse momento Onde é que você está, diga pra mim E onde você está nesse momento? Tá tendo algum problema aí de enchente? Tem muita água, muita chuva As barragens, tem alguma barragem que tem problema Tá tranquilo? Como é que está a situação do Parnaú? É tranquilo? Defesa civil do estado do Ceará Juntamente com a defesa civil do município Já entrando em ação, já entrou em ação Já está deixando a população mais tranquila É isso? Nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa também, tá certo? E também no início aproveito pra convidar você A participar do Sábado da Mix Todos os sábados às 13h30 Um e meia da tarde Aqui no canal Amix TV Alternativa, ok? E neste sábado, portanto sábado agora O entrevistado é Eldar Canjo Ex-prefeito de Santana do Acaraú O enfermeiro Eldar Canjo Ex-prefeito Dessa vez ele não vai faltar Não falte não, viu, Eldinha? Não falte não Doutor Reis, você faltou Se você faltar sábado de novo Não vai dar certo não Não falte O povo quer ouvir suas palavras ao vivo Interagindo com o povo de Santana do Acaraú Nesse canal importante Que é o canal da Mix TV Alternativa E quem vai animar o Sábado da Mix Nada mais, nada menos do que ele O vaqueiro do forró Cabo é bom, cabo é bom É vaqueiro, é? Vaqueiro forrozeiro Cabo é bom, do forró é a mesma coisa, né? É isso, é bom Cabo é bom, Cabo é desmantelado É isso aí Eu sou Domingo Sábado Apresentando todas as quinta-feira O Amix Alternativa pra você Amix News Aqui na TV Alternativa De Santana do Acaraú Já tenho aqui online O Francisco Reginaldo Souza Cadê meu óculos? Ah, esqueci o óculos Cheguei lá no carro Cheguei de Sobral agora às pressas Semana movimentada Semana de muito trabalho Graças a Deus Obrigado Senhor Obrigado Nossa Senhora Santana Obrigado São José Muita chuva, né? E nós estivemos viajando Aí na Serra E hoje em Sobral Chegamos agora um pouco atrasado Mas estamos aqui Deixa eu abraçar o Francisco Reginaldo Souza Boa tarde Domingos Sábado Marapatá na escuta Alô Marapatá Você que tá no Marapatá Quem tá mais no Marapatá E manda o alô pra mim Manda aqui, vai lá Também a Ana Luzia Boa tarde, boa tarde Ana Luzia O Gabriel Arcanjo Alô Gabriel Arcanjo Vereador Gabriel Arcanjo Ex-vereador Mas com certeza ainda vai ser vereador Gabriel Arcanjo Um abraço Também Ana Luzia Aquirais Ceará Alô Aquirais Cidade de Aquirais Região Metropolitana de Fortaleza Tá bem ligado na nossa mix alternativa Com Antônio Jarbas Meu patrão Antônio Jarbas Que bom ter você conosco, tá bom? Venha participar com a gente Antônio Jarbas Participe com a gente Então é o seguinte Hoje nós vamos falar Água novamente Certo? Como a gente só fala água Vamos falar água hoje novamente Muita água hoje aqui, tá certo? Vamos falar das enchentes Nas ruas Como é que tá os desabrigados No Colégio João Cordeiro A Defesa Civil Ajuda aqui, Tec Pega aqui pra mim, por favor Não dá pra pegar aqui? Já, já eu pego Como é que tá o nosso trabalho O trabalho da Defesa Civil A visita da Defesa Civil do Estado do Ceará Aqui em Santana do Acaraú O trabalho do meu amigo Araquém Que vem fazendo um grande trabalho O Arlente, Secretário de Agricultura Com a ajuda do demais servidores Dura Ana Maria Ana Maria que também faz parte da Defesa Civil Enfim, todas as pessoas envolvidas Nesse trabalho importante nesse momento Visitando as barragens Historiando as barragens Mas a gente quer saber de você Onde é que tem aí algum problema Como é que tá a situação Na sua rua, no seu bairro Calçamento, como é que tá Se os calçamentos pioraram Com certeza o que é chuvueiro Se tem perigo de alguma barragem romper Pequenos açudes Você conhece um pequeno açude Uma pequena barragem De médio, de grande forte Que poderá ter problemas Tá certo? Alertar o povo Lembrando que esse momento é de alerta Esse momento não é de discussão política Partidária Não é de disputa por espaço Infelizmente algumas pessoas Compreendem mal Até as postagens dos companheiros Minha e de outros companheiros E acham que a gente tá querendo Interferir Levar pro lado politiqueiro E não é isso que a gente quer De forma alguma Nós queremos é que tudo Transcorra na paz Que São José continue Mandando essa chuva abençoada Mas que venha uma mudança Mais com cautela Que o nosso Araras Nosso Araras de Souza Nosso Araras possa sangrar Se ele sangrar o Rio Acarul Vai pegar bem mais água Mas é importante que ele sangre Assim como o nosso Mirim Tá sangrando São Vicente O Carnaúbas Depois de 10 anos Está sangrando Que maravilha Ver o açude Carnaúbas sangrando Que maravilha E aproveitar gente Esse momento Pra cobrar das autoridades mesmo Nós povo O povo Eu como representante do povo Atualmente tô vereador E o povo que tá fora Que tem as redes sociais Que tem os microfones Emissoras de rádio Tem que aproveitar Assim pra cobrar das autoridades O recurso Pra terminar o nosso Araraúba Um projeto belíssimo Que teve um grande avanço Na administração Do ex-prefeito Totonho Quando o Totonho era prefeito Foi naquela época Foi feita a parede Foi feita a parte principal da obra Né Fora o projeto Que iniciou há mais de 100 anos atrás Enfim Então É hora de se juntar Todo mundo Inclusive hoje Eu quero informar os internautas Que hoje Eu conversei com a deputada Augusta Brito Eu conversei com ela Eu votei nela Mais de 3 mil pessoas Em Santana Votaram nela E cobrei a presença dela Aqui em Santana Para averiguar de perto A situação do nosso povo Né E tô pedindo a ela já Uma visita no Largão Pra ela ver a importância Que é a obra Continuar A nossa estrada E pra Aguaçu Mirim Até o Parapuí Né São 12 quilômetros Porque assim Faz-se uma ponte Ali no Largão Fazendo a ponte No Largão Nós vamos Desilhar Toda aquela região De Paus Brancos São Maurício Lagoa dos Lopes Vassouras Engenho Velho Parapuí Morro dos Roches Vai ficar desilhado Por quê? Porque as pessoas vão ter a opção De transitar Por Santana Né Fazendo uma ponte Ali no Largão Já que a ponte Do Rio Acaraú Interligando Parapuí Atravessando pro lado Do Rudeador Ali do Tabuleiro Alto É uma obra maior Um preço maior É um projeto Mais difícil de conseguir Não impossível Mas bem mais difícil Vamos começar pelo começo Como diz o Matuto Né Então tô pedindo Já tem um requerimento nosso Tem um requerimento Da deputada Junto ao governador Camilo Santana Para que nesse mandato Do governador Saia essa obra Né Essa estrada De um mirim A Santana Que tá quase concluída Que só falta terminar Ponte do Rio do Meio Né Ela precisa continuar Em mais uma etapa Até o distrito De Parapuí Distrito importante Do nosso município Distrito grande Populoso Que vai beneficiar Mulugu dos Gomes Lagoa dos Ló Paus Branco Campinas Pedrinhas São Maurício Vistas Bela Engenho Velho Tomasa Vassoura Toda aquela região Morro dos Rochas E o grande distrito Parapuí Curral Grande Enfim Jaburu Tantos e tantos outros Então é hora De a gente se unir Para isso Para me prometer O que vinha Fazer essa visita E também vou levar Ela Nessa visita Se ela vir Vai depender dela Não vou obrigá-la a vir Mas o convite Ela me prometeu Que vinha Até o Carnaúbas Para ela conhecer O assunto de Carnaúbas Eu acho que ela nunca Foi olhar no assunto de Carnaúbas Para daí Ela cobrar Do governo do Ceará Cobrar dos deputados Da bancada cearense Para ir junto ao Denox Trazer recurso Para concluir A obra do assunto de Carnaúbas Que é a obra do século Uma obra importante Para aquela região Do pistola Da canafístula Da serrota É uma grande obra Importante demais Então quando a gente Posta alguma coisa É alertando o povo E aí a minha preocupação Hoje maior Inclusive eu tenho Um requerimento na câmara Pedindo informações Da situação das barragens É principalmente Essas barragens De particulares De pessoas Donas de fazendas Donas de terra Que fazem as suas barragens Devido às necessidades De fazer Precisam ser feitas Para ter água Para o gado Para os animais Para a pessoa Consumir Para a plantação Para a irrigação Isso é importante Eu não sou contra A construção dessas barragens O que eu estou querendo É que haja um acompanhamento Técnico Da localização E do estudo de solo Da segurança Dessas barragens E está aí A prova O que aconteceu A barragem da fazenda Se eu não me engano Fazenda arcângel Fazenda do arcângel Barragem salgadinha Não sei o que não Eu disse que era Não sei o que arcângel Fazenda salgadinho Aquela barragem rompeu Porque estava faltando Manutenção Ai foi muita chuva Muita chuva Graças a Deus Mas tem muita chuva E nem todas as barragens Romperam Nem todas romperam Certo? Por que que ela rompeu? Faltou manutenção Faltou fiscalização Poderia ter abrido Sangaduro Mas eu não conheço Lá não sei o tamanho Mas quase custou a vida Do nosso padre E ainda tem gente Para defender Né? Aí eu Perguntava Quem vai pagar O prejuízo do carro Do padre? Na minha visão O prejuízo do carro Do padre E o prejuízo da estrada Que o estado vai ter Era para ser O proprietário da terra Também E o estado Porque não fiscalizou Não é que nós Estamos criminalizando Ninguém aqui Condenando ninguém O dono da barragem Jamais queria Que ela rompesse Mas houve um descuido Ou tão falta De conhecimento técnico Talvez ele não tenha Conhecimento Da situação Da realidade Não esteja preparado E aí eu pergunto Quantas tem Santanduacaraú Nessa forma? Quantas? Né? Hoje eu recebi Uma reclamação Da Santa Rita De três açudes Que fizeram lá Numa fazenda particular E eu postei No grupo da defesa civil E alguém já se doeu Ora, existe os açudes lá Que está invadindo A terra de algumas pessoas Vizinhas As águas E está atrapalhando O trânsito das pessoas As estradas As passagens das pessoas Que eu transito lá E eu sei como é Que está a situação Certo? Aí você pergunta O proprietário da terra Usou de má fé Em fazer esses açudes? Não Ele usou Simplesmente Ele não teve um estudo De realidade De situação De conhecimento técnico Ele não tem Então ele chamou Um trator lá Particular Faz aqui O cara fez Aí agora está com problema Problema com o vizinho De água Que está atrapando Casas de alguém Que tem lá Essa situação E aí eu disse Lá da defesa civil E visitar O açude grande Para a Tua Indé São três açudes Num só lá Na Santa Rita Uma terra particular O grande Nem sangrou ainda Porque é um açude grande Uma beleza Para a Santa Rita Juntando com o açude Do assentamento Que também está sangrando Graças a Deus O Lago do Cerro Está sangrando Vou me falando Os açudes Estão sangrando Que eu vou falando Ok Então assim Não é que eu seja De contra Não Tudo que o Domingos Fala Seja na câmera Seja aqui na live Seja no grupo As pessoas já levam Logo para o lado Do Itiqueiro Pelo contrário O dono da terra Eu tenho ele Como meu amigo Já até me hospedei Na fazenda do rapaz Já dormi lá Já tomei cachaça lá Tomei cerveja Me recebe super bem Te bate papo Nada contra o rapaz É o contrário O que eu quero É prevenir Porque se aconteceu Uma tragédia Maior Se o padre Tivesse morrido Naquela enchente ali Da barragem Que quebrou Do Salgadinho Se o padre Tivesse morrido O clamor Tinha sido maior Tava todo mundo Metendo o pau Mas como o padre Graças a Deus Não morreu Levaram só o carro Do padre A chuva Socorreram o padre Aí fica Tá tudo bem Então o que eu quero É prevenir Prevenção E o que eu previ Aconteceu Eu quero que eu previa Quando eu Fiz o requerimento Pindo informações Das barragens Privadas e particulares Era para evitar Rompimento de barragens E houve A barragem O Salgadinho Rompeu Se você ver o vídeo Eu não vou colocar Aqui na minha live Porque o nosso computador Tá com problema Né Tô esperando o TEC Tá com dois meses Porque alguém ajeitar Ele não veio ainda É O vídeo Do Do representante Da defesa civil do estado É bem claro Ele deixa bem claro Ele visitou Pilões Ele visitou Mutambeiras O que foi que ele constatou Lá em Pilões Que é um açude particular Morrinhos Que se romper Cai em Mutambeiras E atinge o açude Em Mutambeiras Mas ele garantiu Que não tem esse risco Grande de rompimento Não há risco Grande Né Há risco Mas não grande Não é de alarde Certo Foi o que ele explicou Tá bem claro Ouçam direito o vídeo dele lá Tá publicado em várias redes sociais Que o problema das barragens Principalmente as particulares É problema de falta De manutenção Manutenção É o que eu tô preocupado Eu não entendo Eu não sou geólogo Pra entender de solo Eu não sou engenheiro civil Pra entender de obra Né Mas na minha forma leiga Eu tô tentando alertar Mas a gente alerta E as pessoas acham ruim Porque a gente tá alertando Ou querem que aconteça uma tragédia O caso do Carnaúba Não foi tão importante alertar E fazer o alarde Entre aspas Porque foi da população Parabéns ao povo da Serrota Parabéns à Secretaria de Agricultura Parabéns ao Araquenhas Coordenador de Defesa do Município Ao Arlene Secretaria de Agricultura Tem se empenhado Não é de agora não Desde o início Antes de começar as grandes chuvas Tem se empenhado visitando lá Certo? E mandando ofensão À Defesa do Estado Parabéns à Defesa do Estado Que veio Certo? Mas se não fosse esse chamamento Talvez iam se preocupar só depois E quando eu tive uma noite aqui No domingo à noite Que eu vi tanta chuva caindo Foi o que eu fiz Já veio um áudio Botei em Defesa Civil Botei nos grupos Sugerindo a possibilidade Se precisar E deixar o povo da região Da Serrota mais tranquilo Para que o açude Carlos Louro não viesse a romper E perder um grande patrimônio Da nossa região E do nosso município E até do Estado Então um patrimônio enorme Aquele açude Podesse estar abrindo as coportas No caso de emergência Ainda teria a solução De abrir as coportas Levando em consideração Que tinha um capim lá Que poderia estar tapando A passagem da água Pelo sangradouro Aí o povo foi lá Tomaram as cordas Braçalmente Puxaram o capim Limparam a passagem Aí o açude sangrou Sangou de madrugada Todo mundo disseram Que foi mais cedo O importante é isso Puxo, gente É hora de união Ah, porque fulano Que se isso Isso não é verdade Cada informação Que chegar nos grupos Que não for verdade Desconsidere E emita uma nota oficial Dizendo que não tem risco E pronto Não foi tão bom A defesa civil Vim para o Carnaúba Vim para o Oriente Ir na Ipoirinhas Ir na Mutambeiras Não foi tão bom Não sei se foi mais Em outro lugar Os pilões Morrinhos Não foi tão bom, gente Foi tão bom Talvez se a defesa Civil do Estado Tivesse vindo antes Visitar o açude A barragem do Salgadinho Ela não tinha rompido Porque o técnico Ia visualizar Com a visão técnica Ia dizer Bora abrir aqui Rapidamente o sangadouro Extraoficial aqui Para evitar que essa barragem Romp Porque ela vai romper Né Mas como não tinha Nenhum técnico lá Que isso já aconteceu E aí A barragem do Salgadinho E aí A barragem do Salgadinho Obrigado.